A CIDADE NO BRASIL 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 Esta mulher que dá à luz um filho que é ao mesmo tempo homem de Deus, faz também nós a possibilidade de nos tomar os filhos de Deus, para nos secretar, estarmos sujeitos à lei, e nos tomarmos seus filhos adotivos. E porque seres filhos, e que são de futuramente filhos de Deus, há um Espírito que é, como a todos nós, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, no qual fomos batizados e no qual somos possuídos. Deve-lhe aos nossos corações o Espírito de Deus que nos dá capacidade de dizer-nos Pai, Abba, é uma palavra hebraica, pelo Pai. Abba, Pai. Dizem muitas vezes, quando sentamos Pai Nosso, Dizem que Pai Nosso. Dizem que as pessoas que se dedicam mais na dictação e à profundidade dos misterios, Jesus, quando se retirava para orçar, ficava somente nesta Palavra, na Palavra do Pai. A dizer a Palavra do Pai, a Palavra do Pai encheu-lhe de ternura, encheu-lhe de liberação, encheu-lhe de grandeza, dava-lhe a adorar o Pai. Jesus só seria dizer, Pai, esta propriedade também é nossa, por Jesus, por este homem, que é esta mulher, que é o mundo, que é filho de Deus, também nós nos formamos filhos de Deus. Então, nós temos que chamar a Deus Pai, com muita propriedade, podemos também chamar-lhe Mãe da Nossa Senhora. Porque a nossa filiação divina deve-se à filiação, deve-se à maturidade dela, ela é de um filho, nos formamos filhos. Somos filhos de Deus pelo Seu Filho, e pelo Seu Filho nos formamos também filhos da sua idade. Deus itu tambémілibus, e pelo Seu Filho nos formamos e se tornamos afirmos, não é? Deja-lhe a tua Mãe, deja-lhe o teu Filho. Matrindade da vida é alguma coisa que nos deve encher de um santo orgulho e de uma grande rivação. Ave Maria, cheia de graça. Santa Maria, Mãe de Deus. As vezes eu arrepino quando as pessoas começam a orçar a peça. Que a gente não resta ou não resta. Fazer reças na prótese cristãs. Na prótese cristãs fazer reças. É a prótese cristãs oração. E a oração não é assim de alguma coisa. Ele fala dentro de nós. Então o Espírito de Deus é falar dentro de nós. E nós escutamos. Nós escutamos o que o Espírito de Deus fala dentro de nós. E para que isso te dê, ninguém pode estar depressa. A oração há algo que existe da parte de nós um grande compasso. Deus nos tem a surdência. Assim, bençorei-te os filhos de Israel. Que bençam dentro de nós. Maior do que é de ser os filhos de Deus. Que bençam para nos ter nós. Como devemos mudar dentro do nosso coração. Esta dignidade. Que nós não somos capazes de ferir e de apreciar. O Senhor volta aqui nos seus olhos e que você dá paz. E olha nos nossos filhos. Quando Deus diz que nós somos prediretes de Deus. Cada um de nós é pessoalmente predirete de Deus. Deus tem a capacidade para fazer de cada um de nós o seu predirete. Quando assim é, nós sentimos que Deus olha para nós. Ele há muita tranquilidade. Eu por hoje. Eu não sou melhor para nós. E os filhos que têm em mim. Então vocês, sim. Nós somos prediretos. Qualc Leben. O que é de ser o filho de Deus. O que é de ser o filho? 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 The Holy Spirit. O que é de ser o filho? O que é de ser o filho? É o colar destas coisas do seu coração Eram coisas muito bonitas Que eu não estava intimulmente Me ajudavam sempre Ter o coração e o pensamento E tudo irá para Deus E é isto que nos leva Santa Maria, Mãe de Deus Correia para os nossos pecadores Agora nos vamos orçar Também na hora da nossa morte Obrigada